Pedal contemplativo hoje com café da manhã, almoço e cachoeira, hein? Chegando aqui, ó, na Cachoeira da Framboesa, olha por quê. Olha que linda, ó. Ui, caiu na minha mão. Olha essa cachoeira! Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda! Estamos aqui hoje em Tamarana City, mais uma vez, pra um pedal contemplativo hoje com café da manhã, almoço e cachoeira, hein? Top da galáxia. Turminha tá bonita. Vamos que vamos? Vem comigo? Partiu! Bora, Eli! Puxa o bonde. Quebrou a corrente do Guina, num decidão aqui. Primeira vez que quebra a corrente dele. Ih, o Kido esqueceu o Power Link em casa. A Celinha trouxe, tá tentando remendar lá. Tomara que dê certo. Metade da turminha já desceu. Escuta a barulheira da cigarra. Marcelo, cadê o veneno que você tá tomando, Marcelo? Mostra pra turma aqui do canal. Ele disse que é beterraba, ó. É sangue! Gente, chegando aqui, ó, na Cachoeira da Framboesa, olha por quê. Olha que linda, ó. Ui, caiu na minha mão. Olha lá a entradinha da Cachoeira aqui que nós vamos tomar café. Bom, chegamos aqui, ó. Famosa Cachoeira da Framboesa. 18km saindo de Tamarana. Subimos. 370, parece. O lugar que sobe, misericórdia. Quer treinar a subida? É só vir pra Tamarana, gente. Deus ouviu? Cansa? Eu cansei. Vamos comer que tá todo mundo com o pé nas costas. Olha lá, o povo já tá comendo, já, hein? Nossa, que silêncio, que limpo quietinho. Por isso vocês aceleraram, né, gente? Nossa, Elice, é magro de ruim, hein? Meu? Meu Deus do céu, hein? Olha que coisa linda. Ai, vou comer. Aí, gente, vamos começar a descer a trilha aqui pra ir na Cachoeira. Aí, gente, mais um trecho de trilha. A trilhinha é meia longa, ó. Eu tô devagarzinho porque tá lindo. Vamos lá, a trilha, ó. Oi? Olha que gracinha. Tem uma roda d'água. Uh, girou. Chegando na Cachu. Olha essa cachoeira. Não pode faltar, né, gente? Cachoeira da Framboesa. Lindo, né, galerinha? Nossa, cada lugar é incrível. Mais um lugar lindo que a bike nos apresenta. Olha que show. Vale a pena a subideira montada. Top da Galáxia. Coisa linda, né, gente? Top. Agora, vamos seguir o trecho. Nós estamos no KM 18. No KM 32, nós vamos parar pra almoçar num rancho. E o pedal completo, acho que dá 58, se eu não me engano. Agora tá o ventinho fresquinho, que bom. Tomara que continue assim, que tava um calor da pega já cedo. Isso que são R$ 9,40. Ontem choveu, deu uma baixada boa na rua. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, gente. Famosa subida da meia serra. Segunda vez que eu passo aqui. Primeira vez deve fazer uns seis anos. Empurrei. E a segunda, eu tô empurrando de novo. Porque ninguém merece. Que isso. Vamos lá. Força, Andy. Força. Além dela ser mega inclinada, ainda é lisa que não é o sabão. Ai, gente. Chegando aqui no recanto meia serra. Vamos ver se tem uma coquinha pra nós tomar. E aí, seus brutos? Ah, eu quero beber. Meu Deus. Ai, gente. Sobre pra chegar até aqui. Meu Deus. Vamos deixar a Black Cat aqui? Pec, você viu minha alma aí, Blá. Tem umas pardialmas lá. Elas tão reunidas. Ela tá lá assim, tipo nadando na terra. Pelo amor de Deus, Elin. Por que você faz isso com a gente? Fala. Olha, tem até avião. Gente, agora nós entramos aqui na trilha pra ir na caverna. A galera foi na frente, porque eu fiquei ali enrolada com a minha mochila, que tava vazando água. Tô escutando as vozes. Vamos lá. Olha quanta rina. Vamos conhecer a caverna. Eu vim aqui uma vez. Faz bastante tempo já. Tem morcego hoje? Que barreiro, hein? Ah, aí, gente. A gruta. Ô, Coite, porque a chuva tá mais pronta. Tem mais coisa pra lá, Gui? Tem, tem um buraco lá. Tá na chuva aí, Coite? Ai, afundou o pé agora no barro. Tem mais coisa pra lá ainda? Tem uma caverna lá. Então vamos. A dona atrasadinha, né? Ué, Andy, como que você veio mais rápido que eu? Aí, minha gente, a gruta. Uh, tem uma placa ali, ó. Entre, entre. Gente, o que que tem aí que vocês estão entrando? Vocês estão fazendo esses cursos? Tirando quanta. Não acredita? Mira pra baixo a lanterna. Não, pra baixo. Um pouquinho pra trás. Não tá dando pra ver nada. Não. Ai, ai. Tá parecendo o caminho da fé. Olha que lindinho, gente. Estamos chegando aqui no rancho que a gente vai almoçar. Depois de uma subdeira danada. Vamos comer, descansar um pouquinho. E falta ainda uns 25, 26 pra acabar o pedal com uns 800 de altimetria. Ai, ai. Ai, gente. Chegamos aqui no rancho que a gente vai almoçar. Bar do Lou. Olha lá, a moçada já tá sem gente. Eu não li. Oi. Oi. Gente, que lindo. Olá, tudo bem? Meu Deus. Olha essa lista, moçada. A gente sobe só que se mata, mas olha isso. Meu Deus, que lindo. Espetacular. Gente, a gente já pedalou lá. Aquelas duas tetas lá, a Serra Grande. Já rodamos e não foi uma vez só, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, olha o almocinho. Que toque, ó. Olha que coisa linda. Gente, olha o tamanho da Serra. Nossa, pensa a Deus, hein, Lí. Pensa a Deus. Deus te crie, meu filho. Que que é isso? Gente, saindo aqui do rancho. A comida tava uma delícia. Vocês viram. Maravilhoso. A prosa melhor ainda. Todo mundo de barriguinha cheia. Pra encarar agora mais 28 carreiras. Bora voltar pra Tamarana. Pedal show, hein? Lindo, lindo, lindo. Gente, vamos descer a famosa céu azul agora, hein? Quase 5km de descida. Ainda bem, né? Assim descansa as pernas um pouco. Estamos descendo. Acabou ainda não. Quase. Deu nos dedos já. Ai, gente. Ai, um pneu furado. Gente, a gente agradece até quando tem um pneu furado. Vou descansar um pouco. Todo mundo fala, poxa, um pneu furado. Graças a Deus. Ai, ai. Furou o pneu, Céline. Mais tarde também. Mais tarde. Ai, eu acabei de falar isso ainda bem. Ai, meu Deus do céu, viu? Todo mundo tem o mesmo sentimento. Quando fura o pneu, fala graças a Deus. Um descanso. E comemos hoje, hein? Meu Deus do céu. Café, almoço e ainda vamos tomar um lanche lá no Eli. Ele perguntou assim, vocês vão querer lanche? Nós vai. Vamos sim hoje. Acho que não. Olha lá, gente. Que coisa linda, ó. Acabou a bateria da bike do Kida. Aí a Dani ajudou um pouco. Agora o Alessio trocou de bike do Kida. Ele tá subindo com a assistida. Que é pesada. E a galera empurrando. Isso é parceria. Tá chegando. Falta quatro carinhos. Gente linda. Deixa eu limpar vocês. Pedalzinho concluído com sucesso. Sempre aniquilador, tamarana. Sempre lindo, fantástico e aniquilador. 63K com 1.800 de altimetria. Agora vamos tomar aquele suco especial que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Melhor do sul do mundo. Quem não conhece, vale a pena vir aqui e provar. Olha lá, turminha. Guardando as bikes. Encerrando a atividade. Tá comer um lanche e tomar aquele sucão, hein? Top da galáxia. Valeu, gente linda. Quem gostou, dá um joinha. Beijo, 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 beijo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma